Oi gente, e aí? Oi gente, como é que estamos? Felizes? Como é que foi ontem? Gostaram do repertório? Gostaram do DVD? Eu tô super feliz Quero agradecer a todos que foram aos nossos fãs União, Mário Maraíza, os fãs clubes, os melhores fãs clubes do Brasil Central Mário Maraíza, vocês são demais Os fãs da Mário Maraíza realmente representam Amo vocês, hein? Arrasaram E aí gente, hoje, vocês estão preparados? Porque hoje nós temos dois, hein? O primeiro é Taquarituba e o segundo é Caldas Caltri Vamos amanhecer no Caldas Taquarituba, estamos chegando agora em mim pra vocês Daquele jeitinho Quem sabe a gente já cantou uma música do DVD novo Obrigada, mãe Tamo aqui, gente, no churrasco, ó É sobre isso E é sobre isso Olha esse prato, gente E aí? Eu não tô conseguindo ver os meus comentários, pessoal Só vi tudo em inglês agora Não sei o que aconteceu Alguém me explica como troca? Tudo em inglês? É Você deve ter alterado a configuração? É Não sei Eu sei que não consigo Ler os comentários de vocês, gente Não consigo ler os comentários de vocês E eu doidinha pra ver vocês Doidinha pra ver os comentários de vocês de ontem Quem souber me explicar, me manda no direct, tá bom? Vai dar a configuração do... Pois é Uma coisa aconteceu de errado Vamos ver as perguntas aqui Malu tá dizendo Foi lindo, entregaram tudo Assisti tudo aqui de Brasília Tô ansiosa pro show de Brasília Tô necessidade até agora Agora eu comendo e falando Vamos lá Tem que ir na configuração do is Tem que mudar o idioma, amor Tá bom Vocês não querem a minha carne? Vocês estão olhando, tá caindo O DVD foi sensacional Vou continuar os treinos, vou Agradecer a todos os fã-clubes da Mari Maraíza Vou tentar mudar a configuração aqui Entro de novo, tá? Mas eu passei mesmo só pra avisar, gente Que hoje tem Taquarituba E depois tem Caldas Country Nós vamos amanhecer lá no Caldas E pra agradecer a presença de todo mundo Ontem no DVD E ó, já pode mandar as preferidas pra vocês por direct E me fala quais são as prediletas de vocês, tá? Eu já quero saber Tem que ir a alma E aí E aí E aqui E aí E aí